O que é necessário, até pelo outro, que é um pouco tempo de trabalho, você teve um pouco mais tempo para conversar com o jogador que é propriamente para treinar, fez mudanças da equipe mesmo assim, ou seja, é a vitória da superação. Boa noite, aproveitar aqui a oportunidade para enaltecer o comportamento do nosso torcedor que compareceu e incentivou, principalmente em um momento difícil que nós tivemos ali na reta final do jogo, o torcedor teve um papel fundamental e essa parceria tem tudo para dar certo. O time se empregado é de campo, o torcedor incentivando e mandando energia positiva para dentro das quatro linhas, os jogadores ficam mais protegidos, ficam mais confiantes e com certeza fazem o Botafogo melhor. Em relação à vitória, teve a superação, teve entrega, teve comprometimento, mas também teve organização, mas fizeram um fato de um time muito bem organizado. O Botafogo, além da oportunidade que ele fez o gol, eu acredito que não teve mais nenhuma oportunidade, claro, de fazer o gol. Nós elaboramos ontem jogada, teve uma bola na trave do Nadson, teve mais algumas jogadas no primeiro tempo que nós fizemos também. E boa parte do segundo tempo, a gente impressionou essa liga bola do Modrina, fez eles se livrarem da bola, a gente recuperava, organizava um ataque de novo. E caímos um pouquinho a partir do momento que os jogadores decidiram, pela sequência de jogos, foram três jogos com esse aqui muito desgastante, do jogo lá de Braga São Paulo, que exigiu muita equipe. Na sequência tivemos um esporte atentivo também, com com aviários, houve bastante desgastante, e o pouco tempo que você mencionou aqui. Então, na reta final, até a minha última substituição eu tive que segurar, porque teve um momento que Nadson com o Lilo e o Enam estavam pedindo para sair, e eu só tinha mais uma alteração para fazer, já que o Lucas estava com o Câmara também. Então, se tivesse, se eu não fizesse a substituição do Lucas e o Enam ficasse até o final do jogo em boas condições, eu teria a possibilidade de fortalecer com o Júlio, com mais um atacante, mais um jogador de velocidade, e eu acredito que a gente iria sustentar e teria até a possibilidade de fazer mais um jogo. Mas eu fiquei contente, já houve a evolução do primeiro, segundo jogo, e esperamos continuar nessa percepção, para que o Botafogo continue alcançando seus objetivos. Professor, você usou duas estratégias pouco diferentes, um do primeiro tempo contra o segundo, um do primeiro tempo um pouquinho mais alto, um pouquinho mais alto, um pouquinho de marcação com esse também intermediário, com o adversário, e você, todo o tempo, empatado em um inimigo, você deu um novo adversário, que formou as linhas ali atrás para buscar um contra-taque, a gente já sabe que deu certo, que o seu resultado deu certo. Essas variações táticas, você precisa utilizá-las de acordo com o jogo, ou é uma coisa que você já tem mais um pouco de tempo? Bom, veja bem, eu acredito que você fez uma observação bastante pertinente, mas não foi desde o início do jogo, do segundo tempo, que a gente deu a bola para eles, né? Nós começamos o segundo tempo pressionando a equipe do Botafogo, perdão, do Alguém Treina, e se você for recordar, buscar na memória, teve várias situações que o goleiro deles saiu jogando, e nós apertamos a saída naquela pequena área deles, fazendo o zagueiro, dar o chupão com a frente, né? Só que isso aí exige muito da parte física, e como eu falei para você, alguns jogadores sentiram essa sequência, a questão da metodologia de pressionar, de voltar, de preencher as linhas, e nós tivemos assim um comportamento muito legal do Murilo, do Nádio, do Hernan, o Bruno José, que entrou poucos minutos, mas cumpriu a função prática, é que hoje já, o Saraiva entrou muito bem, não só na questão individual, a questão individual do Saraiva, ela é questionável, talvez seja um dos jogadores mais criativos da individual do elenco, mas ele tem que participar do momento defensivo a partir que a gente não tem a bola. E lá em Belagrança, se vocês recordarem, nós tivemos muito problema no primeiro tempo, teve muito problema no primeiro tempo, ele sobrecarregou muito o Vinícius, que jogou o seu jogo, né? Então a gente conversou com ele, tiramos ele, ele entrou no novo de Recife, e hoje ele teve um comportamento muito legal. Então é isso aí, você vai conversando com os atletas, a gente passou muitas imagens, passamos ontem, o treinamento começou um pouquinho mais tarde, como vocês viram, teve que aceder o refletor para a gente trabalhar, hoje pela manhã também passamos algumas imagens com os atletas, e não adianta de nada, eu sempre falo, nós somos a parte vetora, e os atletas eles executam aquilo que a gente impadeja, se eles não comprarem ideia, de nada adianta, então os atletas eles estão tendo a ver, tão comprando a ideia, tão comprometido, e volto a dizer, junto com o apoio do torcedor, nós temos tudo para ser muito forte aqui em Ribeirão, e conseguir as vitórias que vão fazer com que o Botafogo consiga se consolidar no G4. Oi, Marcelo, no banco de reservas hoje, você só tinha um volante, o Pablo, e parece 4 atacantes, não tinha nem 1 meia, o Festuz, disse presente de futebol do Botafogo, já disse que começava com 2 meias, mas dependia também de você, para saber se seria a sua necessidade, é a sua necessidade hoje? Da mesma maneira, a sua pergunta é muito pertinente também, tá? Mas da mesma maneira que eu não falei de reforço no Recife, uma derrota, né, eu também não vou estar falando de reforço aqui, nós vencemos os jogos, eu tenho que valorizar os atletas que terminaram este lado do jogo. Internamente a gente conversa para ver as carencias do elenco, realmente eu não tinha um jogador, já que eu estou jogando com o Murilo e o Nathson, eu tenho uma opção, daqui a pouco se o jogador alcançar ou legionar para colocar, a opção que eu estou usando geralmente é trazer o Murilo para dentro e surgir do Murilo e o Nathson, que o Nathson, com o passado o tempo, o Nathson é um jogador que corre 10 quilômetros, mas com o passado o tempo, ele sente um pouquinho o ritmo do jogo, né? Então, é isso aí que nós estamos fazendo, eu pensei naquele momento ali de levar o Murilo para dentro, tirar o Nathson e colocar o Julio, essa seria a minha subscripção, com 25, 30 minutos eu ia fazer isso aí, só que aí como eu falei para o senhor, eu pedi o Lucas, né? Eu pedi o Lucas ali e tive que ir recompor com o Mendes, e só fiquei com uma alteração para o final do jogo. Vocês viram ali, eu chamei primeiro o Pablo, aí depois chamei o Julio César, e aí na sequência, a sorte que eu não substituí, né? Porque depois o Hernando saiu, e se eu tivesse me precipitado e feito uma alteração, nós iríamos terminar aquela reta final para jogar com o Mendes. Então, eu estou conhecendo o elenco, é um elenco bastante forte, e sobretudo, um elenco que mostrou uma força ambiental muito forte, porque ele é fácil você ir em Recife, apoiar de 3 a 0, e logo na sequência você vai fazer um jogo contra uma equipe que está na tua frente, e você fazer um jogo muito bom, na minha avaliação. Então, foi esse elemento que foi muito bom, onde nós, a partir do momento que não tivemos aposta de bola, nós controlamos o adversário sem a bola, formando as linhas, sendo uma equipe compacta e sendo uma equipe muito determinada na marcação. Até em cima dessa situação, você colocou dessa alteração, que você mudou lá 3 vezes, ao final da partida, você vibrou muito com a vitória, até porque a vitória é muito importante, na sequência você foi conversar com o Julio César, e conversou ali, você e ele, há 2, alguns minutos, o motivo, se é necessário essa conversa, o motivo desse fato? Eu procuro sempre administrar o grupo, se vocês perceberem hoje, eu tinha 3 adeptos no banco, eu tinha 3 adeptos, eu tinha Naila, tinha Didi, e tinha quem? Eu tinha o Plínio, cara, eu preciso recuperar o Plínio, um capitão aqui de acesso, o Plínio Líder, e o comportamento dele nesse momento, de conversar com a preta, a presença física dele, a posição dele, me ajuda bastante, então eu tenho que administrar o grupo, né? Isso aí, quando ele está forte, eu procuro fazer bem. Então, o Julio, o jogador, se vocês forem pegar o número do Julio, o Botafogo fez uma excelente contratação, excelente contratação. O Julio, ano passado, ele deu 9 assistências, 9 assistências diretas para gol, 9 passos diretos para o Cajunar e o gol, ele terminou junto com o Michael, do Goiás, ele terminou junto com o Michael, o jogador que deu mais assistência para a finalização, para a finalização, para a gol, e ele fez mais 8 gols na terra do início, então é um jogador bastante ofensivo, bastante ofensivo, só que ele, em pura infelicidade, ele teve uma lesão, é a primeira vez que comigo ele está empumando, e aí ele vai entrar de uma maneira gradativa, o que acontece? E aí eu gosto pra caramba, eu não gostaria, o Julio não entrou e está com o tempo que ele entrou, então eu vou lá, tenho que fazer um carimbo, vai, calma, você vai ter o seu momento, trabalha, continua trabalhando, acredita em você, então foi uma conversa que eu tive desse tipo, não porque ele demonstrou alguma insatisfação, não, eu já faço a leitura antes disso que aconteceu, porque é muito importante você receber uma satisfação do seu comandante, então isso aí faz com que o cara se sinta importante dentro do grupo, assim como você tem o cara do nível, além de outro atleta, o Lu Moraes, colocamos ele hoje aqui, alegria, satisfação, porque ele estava na concentração, porque ele tem sido relacionado, então isso aí é muito legal, porque você não vai ganhar um campeonato, e vai conseguir um acesso somente com os jogadores, se conectar com o grupo, e a nossa intenção é sempre estar fortalecendo o grupo do Botafogo. Então, professor, projetar para o próximo jogo, uma coisa que está acontecendo nesse momento, que te afeta, imagino eu, duplamente. Uma, você quer estar no fechado, mas está no lado do O, não vai jogar para o Cuiabá, até o próximo adversário, vai ter mais uma semana, para mais alguns dias dentro dessa semana, para poder descansar, repulsar, treinar, trabalhar, para poder te enfrentar na sexta-feira. E essa situação, o time te abriu as portas com o futebol, recorte, com a equipe da oportunidade, chegar a esse ponto, e dar uma série B do campeonato brasileiro, que é elite também. Então, eu queria que você falasse com essas duas coisas que te afetam. Primeiro, na droga, que é esse, e segundo, justamente no teu próximo adversário, que vai ter mais tempo a se fazer. Em relação a... não foi configurado ainda, parece que os atletas estão no vestiário, estão em uma posição da diretoria, né? Só vai embora. Oi? Vou ir para o ônibus, é. Vou ir para o ônibus? Veja bem, é um assunto bastante delicado, porque até alguns dias atrás eu era como adaptante. Só que tudo isso que aconteceu hoje, eu acredito que vocês tenham assistido duas entrevistas que eu dei, uma repercutiu nacionalmente, onde eu falei que isso acontecesse. E não é uma liderança do treinador, não era eu que estava liderando, não era um atleta, não era um dirigente, não era ninguém. É um grupo muito fechado, e nós trabalhávamos com cerca de 33 atletas, e nós tínhamos um time sub-23, onde eu tinha atletas muito jovens, mas com muita personalidade. O que está acontecendo no Figueirense, pô, é legal eu estar falando, não é um simples atraso de salário, como está sendo falado. Não é isso, gente. Não é um simples atraso de salário, de carteira de trabalho, do município, tem que ver esse dia 5 que está alguns dias atrasado, e tem dois salários de margem atrasados. Olha só o que eu vou falar para vocês. Todos os treinadores de 2017 para cá, que saíram do Figueirense, não receberam. Todos, e tem mais algumas pessoas aqui. Eu tenho uma pessoa aqui na sala que também recebeu também. Eu tenho uma pessoa aqui na sala que trabalha no Figueirense e também não recebeu. É um acúmulo de ações judiciais que vai levar o grupo para o buraco. Já são mais de 105 ações judiciais de atletas e funcionários. Hoje, o clube demite um funcionário que é o faxineiro, por exemplo. E com quem o faxineiro vai se sobreviver? De repente é com o FGDS que ele vai sacar, que ele vai pegar o salário da rescisão dele. Ele sai com uma mão na frente e outra atrás. Ele não recebe nada. Meninos da categoria de base estavam... Na minha época eram 11 meses, agora foram para 12 meses sem receber ajuda de custo. Olha só, então é um simples atraso salarial. Tem jogadores como o Dennis que saiu. O Dennis tem 12 salários de margem para receber. O salário de margem, para o torcedor entender, e para aqui algumas pessoas, ele corresponde às vezes a metade do salário do atleta ou 40% do salário do atleta. Um jogador tinha 12. Aí o jogador tem conta para pagar. Tem jogadores lá que tem pensão para pagar. Aí não recebe como é que vai pagar a pensão. É ordem de despejo na moradia. É mandato de prisão. É mandato de prisão, por causa da pensão, porque o jogador não paga. Jogador que tem que se desfazer de leis materiais, tem que vender carro para sobreviver, para pagar a conta. Então não é isso que está sendo noticiado. E foi isso que eu tentei expor para o Brasil. E quando eu saí, eu conversei com o dirigente. Ó, os jogadores estão muito mobilizados. Eu estou saindo daqui porque esse W.O., ele já aconteceria contra o Vitória. Foi o jogo que eu saí. Foi o que aconteceu. Nunca aconteceu isso na CRP. É um clube que é centenário. É um clube que é militante de Série A do Campeonato Brasileiro. É um clube que, em categoria de base, é campeão de Copa São Paulo. É o time que revelou Felipe Luiz, Roberto Venino e tanto Lucas que está aqui, que jogou em Palmeiras. E tantos outros jogadores. Realmente, é um dia muito triste, mas não pode ser tudo colocado na conta dos atletas. Tem que ser colocado nas pessoas que comandam o clube. Então, eu não poderia fugir dessa pergunta. Eu não poderia fugir dessa pergunta porque eu tenho amigos lá. Tenho amigos, tenho atletas que eu levei para lá. Foi o caso aqui que eu falei para Léo que eu cheguei aqui. Que foi alemão que estava para vir para cá. Eu liguei para o alemão porque jogou no Vila Nova comigo, que era o zagueiro. Ele foi para lá porque ele confiava e queria trabalhar comigo. Tony, que é outro jogador, Tony, que é o meio que jogou no Ferroviário. Tinha um acerto aqui. Eu liguei para o Tony, convencei com ele, apresentei o projeto. Rafael Marques, reduziu o salário para ir para lá. Ele conversou, ligou para ele. Então, eu tenho... Eu não posso falar que está tudo bem, legal, eu não posso falar. Eu tenho que me solidarizar com esses atletas e expor para vocês aqui que os maiores responsáveis, eles não estão aparecendo nesse momento. Então, não pode ser colocado na conta dos atletas. Almeida, só para complementar isso que você está falando, é difícil para você abrir o teu coração assim a respeito do Figueirense, porque é um clube que está na tua história, né? De técnico, de jogador. O time que abriu espaço para você se tornar um técnico que você é. A carreira que você teve, a conta como jogador, te dói essa situação toda? Eu quero pedir aqui, perdão para o torcedor do Botafogo, que eu... A gente teria que falar da vitória do Botafogo, da boa atuação, da recuperação, do poder de resiliência que nós tivemos, de tão pouco tempo vir aqui e vencer o jogo. Mas dói, dói bastante. Dói bastante porque eu comecei em Figueirense com 7 anos de idade. A minha mãe estava grávida da minha irmã. Minha irmã nasceu em 1981. Então, em 1980 começou a minha história em Figueirense. Depois foram mais 10 anos. Eu fiquei dos 7 anos até os 20 como atleta de categoria de base. Então foram 3 anos. Onde foi o clube que me formou profissionalmente e foi o clube que me formou moralmente. Eu era uma criança de um bairro bastante perigoso da periferia de Florianópolis. E os momentos que eu ficava no Figueirense me ensinava muita coisa. Disciplina, perseverança, você buscar os seus objetivos. Não é porque você... Minha mãe é professora, mas criou a gente sempre com muita dificuldade. Meu pai também, que é falecido. Faleceu ano passado. E criaram a gente com bastante dignidade. Então, Figueirense contribuiu muito para a minha formação profissional. Muito mesmo. Muito. E depois, como treinador de categoria de base, me deu a formação profissional, me deu a experiência, me deu a capacidade para eu seguir minha carreira. Então, eu fico muito triste mesmo. Até um contraste, né? Feliz com a vitória, porque precisava dessa vitória. Eram dois jogos, se não vencer, se é três. De repente, já começa algum tipo de desconfiança. Se eu precisava dessa vitória aqui, vem o sentimento da alegria. Mas, ao mesmo tempo, a gente recebe essa notícia que deixa a gente muito triste. Mas volto a dizer para vocês. Figueirense vai seguir a sua trajetória, vai se recuperar. Esperamos que as pessoas, agora, elas conduzam o clube com responsabilidade. Cumpram os seus deveres. Porque os atletas são muito dignos. São muito dignos. São dignos que aplausam, né? E, para chegar ao ponto que chegou, você pode ter certeza. Que, depois da minha saída, mais alguma coisa deve ter acontecido de gravidade para eles tomarem essa decisão. Então, vamos falar desse momento bonito. Se foi a sua vitória, hoje, contra o Londrina. Queria que você detalhasse os dois gols do Matafogo. O gol do Nadson, o gol do Enan. Até onde ele já teve o dedo do Hermes São Maria nas jogadas dos gols. Todos os dois gols foram jogadas trabalhadas, né? Jogada trabalhada, o Nadson trabalhando pela esquerda. Nós fizemos uma jogada muito bonita, também, no primeiro tempo. Que o Eric Luiz entrou pelo lado direito e depois ele tomou a decisão errada no cruzamento. Teve uma jogada no segundo tempo com uma tripulação muito bonita. É... Entre... Eu acho que o... O Murilo... O... 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 Nós cometemos alguns erros que não cometemos hoje, e a equipe já teve um pouco melhor de organização nas jogadas ofensivas. Então, são jogadores bastante criativos, e o que a gente procurou, principalmente no trabalho de ontem, foi distribuir melhor a equipe no campo, para que haja mais queiras relações, e que haja a ocupação melhor do espaço, para que a gente possa atacar e não tomar o contra-golpe do adversário. Que é uma equipe que talvez tenha o melhor contra-golpe do campeonato. E hoje, teve umas duas, três situações que nós tomamos contra-golpe, mas já conseguimos recuperar a bola rápido. Então, já houve evolução, quando nós perdemos lá para o esporte que estava tudo errado, e agora também não posso soltar foguetes aí, e chamar a casa do bombeiro, porque nós temos muita coisa que melhorar ainda para que o Botafogo consiga o objetivo. Para fechar com você, a projeção desse jogo, você já recuperou o Bruno Moraes, que é um jogador que estava afastado e hoje está perfeitamente integrado, já participou do jogo. Você tem o Júlio César agora em melhores condições, o Felipe Sarab, que já voltou a atuar também sob o seu comando. Essa equipe sopra com mudança para enfrentar a equipe do Cuiabá, apesar que tem pouco tempo para trabalhar ainda. Qual é a projeção que você faz para essa partida? O que acontece? Vai ser um jogo, a parte física vai ser muito exigida. E o Cuiabá já teria uma vantagem por jogar em casa, né? Agora aumentou um pouco a vantagem física, desde que a gente tiveram esse gato no jogo de hoje. Então vai ser uma equipe que vai estar um pouco mais descansada. Mas então, eu vou ter que organizar melhor, começar com o book, começar com o departamento físico, para ver como é que estão as condições, os jogadores terminaram o jogo hoje. e aí é o seguinte, eu tenho a volta de Rafael, que deu suspensão.